Não invejo quem tem casas mais bonitas, nem menosprezo um ranchinho à beira-chão. O que importa é achar em casa rica, ou nunca sebre um bondoso coração. E quem procura uma casa de caboclo, não é preciso ficar rouco de chamar. É o bastante dar sinal que está chegando, já vem alguém e vai mandando a gente entrar. Quem não conhece uma casa de caboclo, não faça pouco, vai lá em casa passear. Um cafezinho com bolinho não demora, conforme a hora também fica pra jantar. Casinha simples encostada ao pé da serra, se é amigo não repare aonde eu moro. Vai ver de perto o meu céu aqui na terra, e conhecer as criancinhas que eu adoro. Vai ver de perto o meu céu aqui na terra, e conhecer as criancinhas que eu adoro. O curso de Biologia das FIU foi organizado para que o aluno seja preparado para trabalhar no meio ambiente e com biotecnologia. Na nossa região, existem empresas com gestão ambiental, e essa formação do biólogo favorece o trabalho nessas empresas. Além disso, ele pode trabalhar como técnico em laboratórios de análises clínicas. Dentre as aulas de campo existentes no curso, nós fazemos atividades além do rio aqui, dos rios da nossa região, das matas, dos biomas da região. Nós costumamos ir até o litoral, onde os alunos vão participar e reconhecer uma mata atlântica, o manguezal. Vão fazer coleta para conhecer realmente como é feita a pesquisa na biologia marinha. Fazem mergulho. Então, tendo um contato com o ambiente marinho e reconhecendo também todos os organismos e biomas existentes nesse local. O biólogo pode trabalhar com a educação ambiental, estimulando desde o início as crianças a valorizarem a água, que é um recurso que hoje está sendo escasso. Então, um dos pontos é a educação ambiental. Além disso, trabalhar com produtores, com ribeirinhos, estimulando a preservação de nascentes. Junto até com outros cursos, como por exemplo a agronomia, favorecendo o plantio de árvores, preservando então uma nascente ou até mesmo com trabalhos de conclusão de curso, onde os alunos conseguem analisar a qualidade de água e ir em contato com prefeitos, tentar recuperar alguma área ali que foi degradada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto